Che, eu vou me reunir agora com o Naldo, agora ele quer me conhecer, que bárbaro! Che, ele tá ansioso pra me conhecer, que bárbaro! Che, vamos lá, Che, o Naldo quer me conhecer, que bárbaro! O homem quer me conhecer, que bárbaro! Já tá cantando a música! Que bárbaro! E aí, Che, que bárbaro! E aí, Che, que bárbaro? Tudo bem? Que legal demais o trabalho que tivemos! Você viu que toda ginga é igual, né? Fora no Rio mesmo? Lapa, Lapa, Lapa! Lapa, Lapa, Lapa! Botafogo, eu chamo o lugar exato, se tu pensa a coisinha da pedra lá, atrás do Botafogo! Eu ia citar isso, como os caras acharam! Atrás do Botafogo, Lapa! Atrás do Botafogo, onde eu fiz o giro e depois a... É, o giro foi lá no outro lado, lá de fora! A gente chegou de fora! E depois, na hora da coisa, eu tive que dar uma volta pra ir lá atrás do Botafogo! Pra achar a pedra! E olha aqui aquela cena! Pá! Parabéns, hein, cara! Legal demais o trabalho! Eu acho que, além do lance da letra, você ter colocado junto e explicar como é que é, as origens daqui, eu acho que o making of também é impactante, né? Você fica bem de boca aberta! Caraca, os caras foram lá no Rio, se preocuparam! Tinha um cara te passando todo o movimento, fazendo... É... Não, não, não... A gente fez isso lá! É um prazer enlendorável, tanto pra mim quanto pra ti, estarmos aqui nos conhecendo! Muito mais pra mim, tá? Claro! Conhecer essa... Nossa, que barba! Esse fera aqui, ó! Parabéns! O mais interessante é perceber no making of ali o trabalho que foi feito! Porque quando eu comecei a olhar, eu falei, pô! Os caras não conseguiram fazer esse cenário atrás, tipo, muito parecido com a Lapa, porque aquilo é uma obra de arte, né? As paredes, então ter ido no Rio, descobrir os lugares... E pelo que eu saiba, não foi feito nenhum contato com a minha equipe pra ter qualquer tipo de informação, pra facilitar! Então vocês estiveram lá, é uma busca dos locais onde foi feito isso, acho que esse trabalho todo, eu que curto, eu que faço a produção dos meus clipes e sempre antes eu vou nos lugares, pra descobrir os lugares e fazer, eu sei o trabalho que dá! E vocês irem sem saber onde é, procurando, parabéns! Acho que isso foi do caramba, acima de tudo, é bom falar um pouco das origens do nosso Brasil e esse trabalho sensacional que o meu brother faz! Vamos jogar! Onde fica o Alegre? Odderside... indispensável Quando fica? Vale Gretz, vale Gretz, vale Gretz, vale Gretz! Onde fica? Não, não, não vou poder, o Naldo quer que eu participe do show, não, 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 não vou poder! Eu tenho corubiço, tô indo lá para a Uruguaiana, tchau, um abraço! Outro dia eu não participo, mas que barco! Tem que ser amigado, eu? Tem que ser um urinal? Só uma passadinha, né?